Voltamos ao Morumbi agora em definitivo, aí a tomada aérea, o lugar onde será decidido o campeonato paulista de 92, mais de 100 mil torcedores, Morumbi lotado, uma tarde bonita de sol, 32 graus em São Paulo. No gramado já estão São Paulo e Palmeiras, vamos às escalações dos 22 jogadores que começam a decisão do paulistão 92, olha o Palmeiras, César o goleiro, lateral Mazinho, vem com a 2, 3 Toninho, meia dúzia Edinho Baiano, na lateral esquerda 4 Dida, no meio de campo do Palmeiras César Sampaio 5, Daniel número 8. 10, Cuca, com a 7 no lugar de Carlinhos, entra Jean Carlo, número 9, artilheiro Evair, com a número 11, Zinho, o Palmeiras do técnico Otacílio Gonçalves. O São Paulo definido assim por Tele Santana, goleiro Exete número 1, aí o Vitor, camisa número 2, central Adilson vem com a 3, quarto zagueiro Ronaldo com a 4, camisa 6, Mineirão Ronaldo Luiz, com a 5 pintado, com a 8 Cerezo, mais velho em campo 37 anos. Com a 10 Raí, o artilheiro do São Paulo, 7 Miller, com a 9 Palinha e com a 11 Cafu, o time do técnico Tele Santana para a decisão. O juiz definido é José Aparecido de Oliveira, que está aí, será auxiliado na bandeira amarela, Rubem, José Fortes, na vermelha José Carlos, Faria Lima. Trio de arbitragem que tem a responsabilidade de apitar a final. A decisão São Paulo e Palmeiras, a saída é do São Paulo. Tudo pronto no Morumbi. São Paulo, uniforme número 1, começa a decisão do campeonato paulista. A saída do São Paulo, o lançamento forte na direita lateral, Palmeiras. São Paulo já começou com uma jogada treinada. São os primeiros segundos de São Paulo e Palmeiras no Morumbi, ao vivo para você de todo o Brasil, inclusive a capital paulista. Esse é Toninho. Ele tem a seu lado, Daniel. Quem fica ali à meia distância é Miller. Palmeiras vai tocando bola. São os primeiros movimentos da decisão. O São Paulo ganhou a primeira partida 4 a 2. Portanto, hoje precisa apenas de um empate para ser o campeão paulista. O Palmeiras precisa vencer nos 90 minutos e forçar a prorrogação. Se viu bem a Dilsa, sobra Jean Carlos. Olha o Palmeiras no ataquezinho, não dominou. Luiz Alfredo, em relação à primeira partida, uma curiosidade. O jogador César Sampaio, do Palmeiras, que ganhou o sorteio ali no meio de campo, escolheu atacar exatamente para o lado que atacou o São Paulo no primeiro jogo. Aí a informação de Roberto Tomé. A primeira de José Aparecido. A bola do São Paulo para Raí. Daqui a pouco o Arnaldo, Raul Plasma, falando dos juízes e da expectativa do jogo. Olha o São Paulo, pintado. Doninho Cerezo traz a marcação de Zinho. E o Palmeiras aperta a saída de bola do São Paulo. A dificuldade do Vitor. Procurou espaço, está com ela, está com a bola. Boa roubada de bola. Zinho, recuperação, Vitor. Aí o São Paulo, Ronaldo. Esse é Raí, que veio buscar. Vem de campo, o Tapalhinha. A entrada de Dida, o empurrão, assinala José Aparecido Oliveira. O juiz que apitou 14 vezes no Campeonato Paulista, distribuiu 68 cartões amarelos e 15 vermelhos. Arnaldo. Boa tarde, Luiz Alfredo e amigo ligado na Rede Globo. O José Aparecido foi escolhido no vestiário. Uma hora atrás, porque a Federação Paulista selecionou seis juízes que vieram aqui ao Morumbi. Ele apitou domingo a decisão da Copa do Brasil Internacional 1, Fluminense 0. Um jogo bastante tumultuado. É um arco de categoria, de personalidade. E tem hoje uma missão muito difícil. Uma decisão bastante nervosa. Mas vamos torcer que, com as suas qualidades de árvore da FIFA, ele leve o jogo bem até o seu final. Caiu o Daniel, Palmeiras com ela. São Paulo todo no seu campo. Vem buscar Giancarlo. Boa bola para o Cuca. Na corrida, Ronaldo Luiz comete a falta, derrubando o camisa 10. Do Palmeiras, Cuca. Olha só na repetição, por outro ângulo. Como o Ronaldo Luiz, no meio do caminho, deu uma puxada e ficou uma dúvida por esse ângulo no replay. Se houve ou não a falta. Ocupação de Zete com a barreira, protegendo o canto esquerdo do gol. Está aí o goleirão Zete do São Paulo. Barreira de três. Na área, muita gente, inclusive o zagueiro Toninho. Bateu! No desvio! A batida de Zinho. Vitor botou para o escanteio, o primeiro escanteio do jogo. Palmeiras começou a esquente. Olha na repetição. O novo desvio e o escanteio para o Palmeiras. Quem vem na direita, bateu Zinho. Zete fica cantando a marcação. Cruzamento fechado. Agora é lateral para o Palmeiras, apenas. Vem Mazinho. Mazinho e Ronaldo foram absolvidos das expulsões do primeiro jogo. Boa bola para o Daniel. Olha o cruzamento fechado. Passou do Zete e saiu do campo. Tiro de meta, São Paulo. Clube você, toda hora, tudo a ver. Kaiser, uma grande cerveja. Expectativa de Raul Plasma, que aqui já decidiu uma vez um campeonato em 83. Morumbi lotado, a sua expectativa, Raul. Muito boa tarde, Elis Alfredo. Boa tarde, amigos da Globo. É realmente uma grande festa. Hoje sai daqui o campeão do campeonato, do melhor campeonato do Brasil. Realmente, São Paulo fez um campeonato extraordinário em todos os sentidos. Chegou com Palmeiras e São Paulo. Palmeiras é um grande time, mas o São Paulo é melhor. O que nos resta de expectativa é saber se São Paulo está bem fisicamente, se não houve um desgaste muito grande. Essa é a única dúvida, realmente. Mas está aí a partida. Nós vamos conferir durante esses 90 minutos. Mais de 5 minutos. Primeiro tempo, 0x0. São Paulo e Palmeiras, a decisão do campeonato paulista. Está difícil mesmo assim. Raí conseguiu a recuperação do Palmeiras. Dida, Cuca. Olha a velocidade. Ajeitada na sobra de bola. Ficou difícil para o pintado. A vacilada é vai ir. A briga pela bola. Na sobra do jeito que deu. O Adilson mandou para frente. Jean-Claro. Toninho Cereza, o bota no chão, pediu de volta. Que linda jogada. A linha do outro lado. Olha o Cafu. Contra-ataque é do São Paulo. Na ginga, na finta. Está na área. Não consegue cruzar escanteio. Toninho foi na cobertura. Jogada que agitou a torcida do São Paulo. Olha o César orientando a marcação. Aí o goleirão. De 23 anos. Avelado esse ano no Palmeiras. Cobrança na área de Ronaldo Luiz. Miller. Off top pelo lateral. Como o Ronaldo Luiz estava lá do outro lado para cobrar o escanteio. A linha mesmo fez a cobrança. Devolução do Cereza errada. Daniel recupera para o Palmeiras. Cuca veio buscar. A linha continua correndo com ele. E depois o juiz não deu a falta. Em cima do cu que ele reclama. A bola está rolando. Olha na repetição. O Cafu na bola e depois no pé de apoio a falta do pintado. O juiz não deu. A bola está rolando no Morumi. Tranquiliza a Dilson. Cerezo. E nada de jogo para Ronaldo Luiz. São Paulo atacando pela esquerda. Palinha deixou. César Sampaio não. Desde o Palmeiras lançamento está impedido. É o Bahia. Clube você. Toda hora. Tudo a ver. Raider. Dê férias para seus pés. Que maravilha. Finalmente na TV a incrível aventura do Homem-Morcego. O Batman amanhã em Tela Quente Especial. Torcida do São Paulo mais animada. Está valendo. E diz que não. Falta em cima do Raí. Você revê. Arnaldo. Foi falta. Agora a torcida do Palmeiras está na bronca. Porque antes houve uma falta no cu. Eu fiz a repetição. O Raí foi empurrado. Houve a falta. E que a torcida está na bronca. E que minutos antes houve uma falta a favor do Palmeiras. Que ele não matou. E aqui no banco do São Paulo. O Tele já ficou bronqueado. E com a pressão que os jogadores do Palmeiras fizeram em cima do juízo. A cobrança de Vitor. São Paulo no ataque. Tirou o Daniel. Vida sai. Foi um lançamento longo. A Dilso mandou para a frente. A roubada do Cafu. Tem dois na marcação. No bate e rebate. Lateral São Paulo. A bola bateu em Daniel que vinha na cobertura. Lateral rápido. Cerezo está ajudando. Tentado. Raí combinando com ele. Palinho. Olhou a esquerda. Tem Ronaldo Luiz. Para ele que foi a bola. Cruzamento. Tirou Edinho Baiano. Gercaro a sobra. Palinha sem equilíbrio. Não pegou. Masinho. Zinho. Vem buscar. Se movimenta muito o número 11 do Palmeiras. Pede o apoio de Dida. São Paulo vai recuando. Só Miller fica na frente. É pedido o apoio de César Sampaio. No meio o Daniel. Cerezo na bola. Demorou para passar. Miller. Acionou Cafu. Raí está sozinho pelo meio. Cafu na marcação do Dida. Chega o Victor. Pintou. Olhou. Perdeu o tempo. Mas dá uma bola. Cerezo agora. A inversão de pintado. Do outro lado do campo. Ronaldo Luiz se aproxima. Miller. Tentou o cruzamento. A bola explode em Toninho. Está em jogo. Agora não. Ainda está. Ainda está. Pintado avisou. Ronaldo. Chega Giancarlo. Ronaldo para o pintado. Mais de 10 minutos. Primeiro tempo. Você vê no placar do Morumbi. 0x0. Olha como o Palmeiras pressiona a saída de bola. Que deu certo. Vitor. Aí está pedindo para o Cafu. Boa. De Edinho. Baiano no meio do caminho. Zinho tenta dar velocidade. A roubada foi do Raí. A sobra de bola de Adilson. Agora quem recua todo é o Palmeiras. Cerezo vem buscar a vontade no meio de campo. Palinha com ele. Ali o domínio do Milha. Palinha. Ao fundo. Raí no meio. Outra vez Edinho Baiano. Giancarlo bota no chão. Cerezo divide. Pintado sai com ela. Está cercado. Está difícil. Tem que recomeçar. Agora Cerezo. Está livre. Livre no meio de campo. Lançamento para o Raí. Daniel não deixou. Lateral São Paulo. Aí o Raí. Se mexendo. Pediu. Recebeu. É a marcação. Insistente do Daniel. Palinha. Lá em cima Toninho. Ronaldo é o último. Cerezo bota no chão. São Paulo tenta sair na tranquilidade. Olha como Cerezo está à vontade no meio de campo. Raí se mexeu. Acionou Vitor pela direita. Vida na marcação dele. Ele parte para cima. Tenta a linha de fundo. Vida não deixa. Aí com Cerezo. Agora a inversão. E primeira. Outra vez Edinho Baiano. Deu uma encarada ali. A bola está rolando com o Giancarlo. Está cerrado. Evair saiu do ponto. Adilson com ela. Vitor. São Paulo recomeça com o Ronaldo. Lá na frente para o Miller. Essa bola é do São Paulo. Reposição de Ronaldo Luiz. Vamos ver se o juiz deu a falta. Na entrada do Toninho. Vai confirmar a falta. A cobrança do lateral. Ronaldo Luiz. Olha como para cada jogador de São Paulo tem um no Palmeiras. Menos para o Vitor. Lá do outro lado que recebeu essa. De lateral para lateral. Não conseguiu ainda a jogada de linha de fundo. O Vitor. Aí está marcado. César Sampaio roubou. Dividiu. Mas a sobra ficou com o Vitor. Sai de um. Sai de outro. Toma a falta. O Juiz apita. Vitor tem 20 anos. Olha só na repetição por outro ângulo. A falta em cima do Vitor. A falta que foi mal cobrada. Foi parar ali perto da área do São Paulo. O Adilson teve que recuar para o Zé. Que está fora da área. Andou lá na frente para o Miller. Acertou o passe para o Raí. Dividiu com o Daniel. Ficou com ela. Por trás da falta. Foi uma falta feia por trás. Arnaldo. Olha a repetição. Falta foi cartão amarelo. Vejam. Bem aplicado o cartão amarelo. Falta por trás. Você viu na repetição. A situação é muito difícil para o Juiz. E isso tem que ter muita tranquilidade. Porque o jogo está quente. Luiz Alfredo. Arnaldo. E realmente. Daniel. Foi aplicado o cartão amarelo para o zagueiro Toninho do Palmeiras. Aí o Tomé está mais perto. Confirma para o Toninho. Agora a cobrança de falta que pode ser perigosa. São Paulo treinou muitas cobranças de falta. A torcida do Palmeiras fica no silêncio da expectativa. Tolerão César tem que falar para orientar a barreira. Cartão amarelo para o Toninho. Primeiro cartão amarelo do jogo. Aí está perto da bola. Ronaldo também. Ronaldo está fora da tela. É ele que bateu a bola. Explore a barreira. Nocauteou o Edinho Baiano. Ronaldo Luiz arriscou de longe. Tiro de meta. E quando o chão, o Evair. Que levou a bolada na cabeça. Evair está caído. Foi o nocaute. O centroavante Evair. Curiosamente, que é o jogador marcado pelo Ronaldo. Olha a torcida do Palmeiras. E você revê. O tirão do Ronaldo. Uma bomba explodindo no Evair. Que foi a knockdown. Outro ângulo para você. A surpresa de Ronaldo batendo essa falta. Continua sendo atendido Evair. O centroavante do Palmeiras. Globo e você. Toda hora. Tudo a ver. Itaú. Todo dia. Um banco melhor para você. Temos quase 16 minutos. No primeiro tempo, Raul. Sete faltas. Palmeiras contra uma do São Paulo. É realmente flagrante que o Palmeiras veio para parar o jogo. De um lado, o Palmeiras, um time com muita disposição. E do outro lado, um São Paulo com muita técnica. E sabendo o que está fazendo. Então, o Palmeiras chega junto. Faz muitas faltas para parar a velocidade do time do São Paulo. Aí, César Sampaio. Está na frente. Cuca, ajeitou legal. Daniel passou errado no recuo. Não pode segurar, não. Com o pé, Zete, antes da chegada do Evair. Olha a matada errada do Toninho para o Miller. Ele olha para o Raí. Preferiu o Cerezo. Cerezo tentou abrir para o Raí. Diga, não, não deixou. Vitor também recupera a sobra do Palmeiras. Cuca jogou um de bola ao vivo para você. A decisão. Vitor empurrou. Vantagem do Evair. Na rasgada de bola. Boa matada de Mazinho. Chega para ajudar. A linha acompanha na marcação. É difícil porque tem dois jogadores. Um deles, Ronaldo Luiz. Cuca falta no Cuca. Não, ele enverteu. Arnaldo César Coelho. Olha a falta. Ele sofreu falta. O Cuca sofreu falta. Foi clara. E depois o Zinho reclamou do Aparecido e tomou um cartão amarelo. O Zé Aparecido tem que ter tranquilidade. Ele não pode se perder nesse jogo. Porque é um jogo de muita responsabilidade. Cartão amarelo para o Zinho por reclamação. Está lá na frente. Toninho e Miller. Miller do Gominô. Tenta fazer a volta. Faz a ginga. Chama a palinha. O passe. Não houve a sintonia entre Raí, que queria para um lado, e Palinha, que mandou para o outro. Em Minas, Renato Gaúcho faz um a zero. Cruzeiro na decisão frente ao América. Cruzeiro que joga pelo empate. A mesma situação que o São Paulo aqui no Morumbi. O São Paulo recuou, o Palmeiras vai tocando o balão. O Palmeiras vai tocando o balão. O Zinho tomou o cartão amarelo na reclamação. Jean-Carlo. Jean-Carlo. Jean-Carlo não acompanhou. Falta, falta em cima. Dizinho. Outro ângulo para você na repetição. Também mais para se jogar do que para falta mesmo. Está difícil esse começo de jogo para o José Aparecido de Oliveira. Está muito difícil. O José Aparecido está um pouco perdido no jogo. O Zinho agora cavou a falta. Não houve falta. Jorou o São Paulo, tirou na bola. O Zinho vinha desequilibrado. Mas como ele tinha dado um cartão amarelo para o Zinho agora, o brinco se houve uma falta. Tudo bem para a Zete. Barreira protegendo o canto direito do seu gol. Jean-Carlo perto do Zinho. Olha a barreira do São Paulo. Bola ajeitada para o Daniel. A bomba para fora. Tiro de meta para o São Paulo. Tudo e você. Toda hora. Tudo a ver. Eparema Flaconetes. Haja fígado. Haja Eparema. Você viu na repetição a bola muito longe. Quem chamou? Luiz Alfredo, é o seguinte. Eu cheguei até a mesa aqui. Uma correção. O cartão amarelo para o Palmeiras não foi para o Zinho. E sim para o Cuca. Pela atitude que ele teve de jogar a bola. E ficar revoltado com a não marcação da falta. A informação de César Augusto. Portanto, Cuca e Toninho. Dois jogadores do Palmeiras com cartão amarelo. Ronaldão mandando para frente. César Sampaio está sempre atento ali no meio. Houve o toque e houve a vantagem. Mas não vai e vem na volta. O Evair perdeu o equilíbrio. E o domínio da bola. César Sampaio. Começa a aparecer o jogo de César Sampaio. Daniel. Zinho pelo meio. Jean-Carlo. Evair fazendo o peão de costas para o gol. Balinha chega na bola. Pediu, mas Evair preferiu o Mazinho. Olha o Zinho, onde está? Do outro lado chegou Dida. Chega o Palmeiras com ele. Cruzamento na área. Desvio a Dilson. Escanteio para o Palmeiras. Olha como esse ataque animou a torcida do Palmeiras. Olha a torcida do Verdão aí. Mais de 20, quase agora. 20 minutos e meio. 0x0, Palmeiras e São Paulo. Olha aí. Para fora, César Sampaio. A torcida do Palmeiras chegou a gritar gol porque a bola rascou a rede, mas do lado de fora. Na repetição para você, César Sampaio se antecipa. Asi quase, Palmeiras. Aí houve uma falha de marcação. O Cerezo ficou atrás do jogador César Sampaio. E essa bola curtinha, que aliás é uma jogada do Telê, quase que pega o time do São Paulo. Precisa ter mais atenção. Balinha. Quatro jogadores do Palmeiras. Ele teve a ajuda do Cerezo. Quadrado do Palmeiras. Começa a pressionar ali no meio. Pucca. Categoria. Que jogada linda. Evair. Gendarlo. Cresce o Palmeiras. Cresce o Palmeiras. Daniel. Teve que dividir para consertar. Mazinho. Pintado no meio do caminho. Tenta o Miller. Toninho não deixa. César Sampaio. Que roubada esperta. Evair. Pucca fica mais avançado. Jancar um do lado. Arrisca. O meio da rua é do São Paulo, Vitor. O perigo de tomar remédios por conta própria. Hoje. Logo mais. No Fantástico. Cerezo virou. Miller tentou. Mazinho não deixou. Tentativa era para o Ronaldo Luiz. Mazinho fica no meio de campo. Quanta gente por ali. Por isso essa tocada para a lateral. Agora é Dinho Baiano. Daniel mais atrás. Torcida do Verdão a mais animada. E o Edinho Baiano também. Semana para ataque. Cruzamento na área. Tentativa. Lançamento para Evair. Que trabalho deu Evair nessa bola. Acabou cometendo a falta. Vantagem de Zete. Torcedor está ligado. De um jeito ou de outro. Enquanto você rever por outro ângulo. A bola perigosa. Estava ali o Zete. Decisão. É isso. É tensão. É nervosismo. Ansiedade. Mas é também muita garra e muita vontade. E é o que estão mostrando. Jogadores de Palmeiras e São Paulo. Recomeçando. Recomeçando. É Dinho Baiano. Quase humilha roubando essa bola. César Sampaio achosinho. Giancarlo. No meio para o Cuca. Dominou. Pintado outra vez. Palinha. Falta para cartão. Porque o Palinha já tinha levado uma vantagem clara. Você revê. Giancarlo. Cartão amarelo para o Giancarlo. Aí a confirmação do César Augusto. Giancarlo. Terceiro cartão amarelo. Terceiro do Palmeiras. Palmeiras que vem cometendo faltas na base de sete do Palmeiras para uma do São Paulo. Razinho. Esperta. Arrubada. Está valendo o Miller. Olha o perigo na área. Colocou. Gol. Do São Paulo. Do São Paulo. Miller. Miller. Que bolaço. Olha só na repetição. Ele procurou o vazio. Colocou no canto. César se esticou no major. Outro ângulo para você. Arrubada do Palinha. Você vai junto com o Miller. Ele colocou. Consciente. Lindo. Lindo gol. Miller. Aos 24 do primeiro tempo. Outra vez para você. Festa da torcida do São Paulo. Novo Lumbi. Miller. Miller. Camisa. 7 a 0 São Paulo. Esse é um jogador realmente decisivo. Abriu o espaço. A zaga do Palmeiras não atacou. Foi recuando. Abriu o espaço. A gente notou. Ele levantou a cabeça. E achou no único lugar que poderia passar. Havia dois beques. O goleirão. Outra vez o São Paulo. Lata. E a ele de novo. Miller. tentando o Raul. Exatamente. Sempre ele. Realmente levantou a cabeça. Deu para ver. Escolheu o canto. E bateu como ninguém. 1 a 0 São Paulo. 25 minutos. 20 segundos. Primeiro tempo agora no placar do Morumbi. Miller. São Paulo 1. Aí o Miller indo para a área. Palmeiras 0. Alta temperatura no Morumbi. E a torcida do São Paulo. Demais. Demais. Olha aí a cobrança de Palinha. Em cima César. A sobra de bola. Cuca. Bem Daniel. Que beleza o calcanhar de Giancarlo para Daniel. Progressão no Palmeiras que vai à luta. Perdeu o tempo do contra-ataque. Quase perde a bola. César Sampaio. Cerezo não deixa. A sobra de Dida. Palmeiras no ataque. Buscando o gol de empate. Zinho. Evair. Protegeu. Zinho de novo. Olhou. Cruzamento para Giancarlo. Dominou. Tete. Chegou na bola. Tome você. Toda hora. Tudo a ver. Relógios Condor. O tempo voa. Use Condor. Lá na frente. Raí tenta. César Sampaio não deixa. Raul. Na hora que o Palmeiras crescia. O Miller fez um a zero. É. Porque o São Paulo tem um contra-ataque muito rápido. Essa é a arma do São Paulo. Fechou aqui atrás. E na primeira grande oportunidade. O São Paulo não perdeu. porque a bola estava dormindo. Porque sabe tudo disso aí. Cerezo. Ronaldo. Mazinho ajeitou. Certo. Porque estava ali o Edinho Baiano. Toninho. Olha a pressão. Agora tem que ser no pé. O César primeiro olha. Lá na frente para Ivaí. Ronaldão na bola. Mazinho repõe o Palmeiras. Abre o compasso o Giancarlo. Falta. Falta feia. Falta feia de Ronaldo Luiz. Falta para cartão. Falta de critério do juiz. Falta foi dura. Veja na repetição. Atingiu duramente. E o Zé Aparecido não mostrou o cartão amarelo. Isso é falta de critério. Falta de critério do Zé Aparecido na falta cometida pelo Ronaldo Luiz. A briga pelo meio da área sobra do São Paulo. Cafu. Vitor. Cafu passa. Combina a jogada. Progressão do Vitor. Palmeiras marcando bem esse lado direito do ataque do São Paulo. Adilson no chão. Aí marcadíssimo por César Sampaio. E o vento levou. Maior sucesso da história do cinema hoje. Em Domingo Maior. César Sampaio traz o Palmeiras. 1 a 0 São Paulo. Miller aos 24. Agora quase 29. Olha a bola na área. Vai ir, não chega. Vitor bota no chão. Sai da moral. E o décimo segundo gol do Miller no campeonato confirma o favoritismo do São Paulo. Que chegou até essa decisão com 49 pontos ganhos. Contra 41 do Palmeiras. É a informação do Tomé. Décimo segundo gol do Miller. O Raí é o artilheiro do São Paulo com 15. Giancarlo. Como se mexe o Giancarlo. Que corte legal. Na área tirou a Dilson. Se manda Cafu. Primeiro toque sutil. Depois a velocidade. O talento e a força física. Aí, bem marcado. O Daniel evitou o contra-ataque. Couve você toda hora. Tudo a ver. Kaiser. Uma grande cerveja. Bola curta pro Ronaldo Luiz. Se deu bem. Aí, Palinha. Miller deixou pro lateral. Ronaldo Luiz vai chegando. Miller fica mais atrás. Vem a lateral, São Paulo. Torcedor do Palmeiras. Uma expressão mais assim de surpresa diante desse 1x0 do São Paulo. Palmeiras que tá quente no jogo. Miller. Cereza na dividida. Tem César Sampaio, gigante do Palmeiras. Raí bota no chão. Matou no peito. Beleza. Chamou Cafu. Ele olhou. A inversão forte demais pra Miller. Lateral, Palmeiras. Trinta minutos passados. Primeiro tempo. 1x0 São Paulo. Clube você toda hora. Tudo a ver. Raider. Maravilha de férias para seus pés. Daí, Giancarlo. Cuca. Mazinho. Palinha sempre da marcação do Mazinho. Desvio do Cerezo. O garoto Cerezo de 37 anos. Ronaldo Luiz. O Cerezo de novo pro Palinha. Um pouco foi do Mazinho. A vantagem do São Paulo. Vitor pro Cafu. Quem fica mais avançado no meio do ataque é a Raí. Você vê Vitor e agora o Cafu chegando. Tirou Daniel da área. Mas prefere recomeçar com a Dilson Cerezo. São Paulo de novo. Palinha. De prima essa bola pro Ronaldo Luiz. A inversão de ataque. Raí sempre muito marcado por César Sampaio. Outra vez a inversão pra agora pintado. Cruzamento na área. Raí dominou. Atenção pode ser. Bateu. Saiu o César. Espetacular. E salvou o Palmeiras. Que grande jogada do São Paulo. Você vê na repetição. Raí matou no meio de dois. E o César no tempo certo saiu matando. E salvando o Palmeiras. Lindo ataque. Foi a primeira vez que o Raí ganhou a disputa com o César Sampaio. E é um jogador excepcional. É preciso ter todo o cuidado. Quando não é o César Sampaio, é o Daniel em cima dele. Tem cara pintada, tem talento, tem vontade. Tem juventude como o Vitor. Conobis, mais de 100 mil espectadores. E o Toninho não quis brincadeira. Agora, Luiz Alfredo, é impressionante o que reclama aqui no banco, o técnico Terê Santana. Se alguém estivesse observando apenas o treinador de São Paulo, estaria certo de que quem, até o momento, está vencendo a partida, o Palmeiras. Aí eu tomei a tempo ali, o banco de reservas do São Paulo, o César Augusto no banco de reservas do Palmeiras. Cerezo. Saiu do Edinho Baiano. São Paulo está chamando os zagueiros para fora da área. Vitor, lateral no apoio. Partiu para cima. Conseguiu o cruzamento forte demais. Chegou do outro lado. Miller olhou. Pé esquerdo, cruzamento para fora. Por cima do Nuno, Palmeiras. Tiro direto, Palmeiras. Gostou a galera do São Paulo. Tudo de você, toda hora, tudo a ver. Cheque estrela Itaú. Prestígio de bolso. Por outro ângulo aí. O Vitor, agora vai aparecer o Miller. Olha o esforço do Mazinho, não alcançando. Depois o domínio do Miller, que botou por cima. Agora a bola em jogo. Zinho. A virada pro Dida. Sai da área, vem buscar e vai ir. Jean-Carlo pediu, recebeu. Conta de primeira com o Cuca. Boa abertura na direita pro Mazinho. Chega antes do Palmeiras. Cruzamento perigoso. Olha aí, vai ir. Cabeçada. Zete. Espetacular. Zete. A penda bateu com o rosto na trave. Evair, no outro ângulo. Vale a repetição pra você. Cabeça de ouro do Palmeiras. Evair. Olha lá em cima. Zete. Que os desviam e depois bateu com o rosto no chão. Outro ângulo. O grande momento do Palmeiras, mas também do vereão Zete. Evair, quase, quase. Exatamente essa jogada que faltava o time do Palmeiras. Uma jogada de linha de fundo. O Mazinho se soltou um pouco mais. Porque anda preocupado. Porque o Millen está caindo nas costas dele. Então ele está ficando a metade do caminho. Desta vez arriscou o Evair lá dentro. Olha o replay. Apresenta do centroavante. Se não tiver jogado de linha de fundo, não vai dar samba. E assim deu. O Evair lá dentro. Sobe muito bem. Mas a defesa foi melhor que a cabeçada. E depois a... Choque. Zete batendo com a cabeça no chão. Um pouco no chão. E um pouco na trave. O terceiro escanteio cedido pelo São Paulo. Contra apenas dois do Palmeiras. Por aí, mais ataque do Palmeiras. No placar, um São Paulo. Zero Palmeiras de novo para você. Olha só como o Zete ficou no meio do caminho. E depois uma grande defesa. Uma cabeçada colocada do Evair. Problema, você dizia, Luiz Alfredo. Realmente ficou na metade do caminho. Mas é uma bola que vai saindo do goleiro. Parece que dá, mas não dá. E pega o centroavante de frente. Esse cruzamento é realmente um passo. É perfeito. Recuperado o Zete. Cobrança de escanteio. Fechada. Olha aí no desvio. Opa! Mais Palmeiras. Quarto escanteio. Segundo seguido. 35 minutos passados. Primeiro tempo. 1 a 0. São Paulo. A grande decisão ao vivo para você. Eparema Flaconetis. Eparema Flaconetis. Haja fígado. Haja eparema. Aí a cobrança do Zete. Desvio do Daniel que tirou a bola do César Sampaio. Miller de primeira para o Cerezo. Ô, Miller. O Tele agora chama a atenção do lateral aqui, Ronaldo Luiz, para o fato do Vitor, do outro lado, estar jogando completamente livre. Por isso que o técnico Tere Santana está aborrecido com alguns passes errados e porque o time também não está explorando a jogada, especialmente pela ponta direita. Ele tem razão nisso aí porque realmente o São Paulo erra muitos passes. Se tivesse acertado a metade deles, o São Paulo talvez tivesse um gol a mais no marcador. E na jogada do Daniel. O garoto está jogando muito. Camisa 7 do Palmeiras que entrou no lugar do Carlinhos. Jogador de 21 anos. Olha o Zinho. Cruzamento na área. Tirou pintado. Aí bata no peito. Chamou o Vitor. Pediu de volta e recebeu. Cafu quase conseguiu. Edinho Baiano fica enfeitando. Aí é perigo. Aí é perigo. A dividida, Daniel. Briga Cafu. Rasta a vontade dos jogadores. E a falta, Arnaldo. O Edinho Baiano que foi fazer aquela gracinha. No final perdeu a bola e fez falta. Bem marcada a falta. É, ele levou uma bronca do César Sampaio. Você está vendo o Palinha se levantando. Depois de ter levado essa picada que você revê. Ele percebeu que deu um toque curto. Deixou o pé. Olha o jogo. Cerezo. Cerezo naquela bola esticada ali. Não mostrou muita perna não. Vitor. Esse mostra a saúde. Mostra a vontade. Olha o jogo. Na tabela, na devolução. E não protege. Passe errado. Tiro de meta para o Palmeiras. Finalmente na TV a incrível aventura do Homem-Morcego. Batman amanhã em tela quente especial. 1 a 0 São Paulo. 1 a 0 São Paulo. Quase 39 em primeiro tempo. Cuca não domina. Ronaldo toca. Daniel está atento. Que coisa o Palinha. Mazinho aparece. Foi dele. A jogada mais perigosa começou com o Mazinho. Agora ele fica marcada. Prefere o lançamento que o bolão para o Daniel. Esticada de mais. Aquela bola que o jogador sente. E não chega, mas quer ir. Chegamos a 39 minutos. Primeiro tempo. Já te mandando para a briga do Raiz. César Sampaio leva vantagem. Repõe pintado. Miller tenta de primeira. Chega rasgando a Dinho Baiano. Mazinho ouve a falta do Miller. Aí o José aparecido de Oliveira. Que está mais calmo, Arnaldo. Ele iniciou o jogo bastante inseguro. Talvez nervoso. Com a responsabilidade de uma grande decisão. E agora? Está equilibrado. Está tranquilo. Melhorou agora nessa fase. Aí o Ronaldo Luiz. Miller está marcado pelo Toninho. Que saiu da área. Esperto o Daniel. Na roubada sutil. Jean-Carlo. Ebaíro, mas a Dilson não deixa. Vitor abre o compasso, rouba. Cafu consegue na dividida com o Dida. Que ficou. Vai Daniel para a cobertura. O Dida ficou. É por ali que ataca o São Paulo com o Vitor. Em dobradinha com o Cafu. Ele prefere rair e perder o tempo do contra-ataque. Aí a clareada do Vitor. Cerezo. Ronaldo Luiz. Palinha está no meio. É para ele. Aí na dividida. Palinha pode ser. Saiu. César salvou de novo. Na explosão de Mazinho. A sobra de bola do São Paulo. Que continua no ataque. Olha o cruzamento. Tirou da área Toninho. Quase, quase. O São Paulo outra vez. O goleirão César. E fica ajoelhado. Sentindo a dividida. Vale a pena na repetição para você. Pela tabela. Progressão de palinha. E a saída inteligente do César. Saiu perfeito. Saiu no chão. Vai, Jean-Carlo. Ele vai ir. Procura a companhia. Mazinho. A bomba de longe. Zete. No primeiro jogo dali. Ele chutou rasteiro. E fez. Agora a meia altura ficou mais fácil para o Zete. De novo. Câmera por cima. Olha a repetição. Aí a ajeitada. E a bomba. Bem colocada o Zete. São Paulo com pintado. Falta do Daniel nele. 41 minutos. 1 a 0 São Paulo. Gol foi de Miller aos 24. Tentado preferindo o Cerezo. Adilson lá na frente. Aí tenta matar no peito. Achou Cerezo. Vantagem diz o juiz. Palinha. Miller na dividida. Cerezo na vantagem. Profundidade para Ronaldo Luiz. Linha de fundo. Primeiro ajeitou. Não conseguiu o cruzamento. O torcedor do Palmeiras começa a roer unha. Olhar. Pensar. Frear um pouco a vontade. Porque sente a pressão nesses últimos momentos do São Paulo. Clube você. Toda hora. Tudo a ver. Relógios Condor. O tempo voa. Use Condor. Olha o Palinha. Olha a palca. Palca do Raí em cima do Toninho. Cobrança do César. Puxará. O César Sampaio. Em cima Ronaldo. Olha o Dida. Jean-Carlo está no meio. Pediu. Está para ele. Primeiro a proteção. Chegou pintado. Daniel na bola. Vitor. Dentro do lançamento logo para o Cafu. César vai ter que trabalhar com o pé. Mas pode sair jogando. Como fez. Preferiu. É Tinho Baiano. 43 e 30. Primeiro tempo. O intervalo. Léo Batista mostra para você. O que de melhor aconteceu nesse primeiro tempo. E o destaque para o gol de Miller aos 24. E até aqui 1 a 0 São Paulo. Intervalo também. A análise de Raul Plasma. São Paulo tocando com o Cerezo. Campeão César fica pedindo marcação. Sem falta. Dali o goleiro a preocupação. E a torcida do Palmeiras ainda na expectativa. O São Paulo deu uma esfriada no Palmeiras. Prende bola no ataque com o Raí. Boa roubada de César Sampaio. Na dividida lateral Palmeiras. Indica o juiz. Zinho. César Sampaio. E o Baíra onde foi buscar essa bola. Giancarlo fica ali pelo meio. Ele prefere recomeçar lá atrás com o Toninho. Aí vem o garoto Giancarlo. Vem buscar. Boa bola para o Mazzinho. Tem espaço. Tem companhia na frente. O cruzamento é dele. Cuca. E o Baíra ajeitou. Com a mão. Braço direito. Reclama e toma o cartão amarelo, Arnaldo. Foi a mão clara. O Evo aí ajeitou com a mão. Depois foi reclamar. Veja na repetição agora. Ele perdeu o controle. E com o braço direito. Está meio encoberto. Mas foi corretamente marcada pelo juiz. Depois foi reclamar e tomou o cartão amarelo. Toninho, Cuca, Giancarlo e Evo aí. Quatro cartões amarelo. Os quatro para jogadores do Palmeiras. Cobrança de Zete lá para frente. Toninho ganhou do Miller. Mazzinho. Aparece mais como homem de meio de campo. E o Palinha foi acompanhando. Veja como é difícil a saída do Palmeiras. A torcida fica inquieta. Edinho Baiano. Já superamos os 45 minutos regulamentares do primeiro tempo da segunda partida. A decisão do Campeonato Paulista 1x0 São Paulo. Em cima, Cuca. E o Bair matou legal. Cuca pede ajuda. Giancarlo. Caprichou no cruzamento. Adilson antes de César Sapaio. Capu. Armou contra-ataque com o Palinha. Capu. Dida bem na bola. Cereza de Prima. Miller. Agora pela esquerda. Vamos lá. Pita. José. Foi de de novo. Jogada perigosa. Dois lances já feitos. Olha a saída aí. Olha a saída aí. O Adilson esperto deixou para o Zetio. Saída de bola do São Paulo. Zetio fica olhando, segurando. 1x0 São Paulo. Momentos finais do primeiro tempo, Cerezo. Aí lá em cima. Opa, ajeitou com o braço. Olha o tempo. 46, quase 47. Apita José. Aparecido de Oliveira. Final do primeiro tempo. 1, São Paulo. Miller. 0, Palmeiras. Roberto Tomé e César Augusto. É, chegando aqui no Miller, o autor do gol, Miller. Agora as coisas ficam mais fáceis para o São Paulo. Só mais 45 minutos e 1x0. É, com esse gol, as coisas estavam fáceis. Vamos procurar. Aqui nem estávamos. Agora, você continuou sem perder decisões aqui no São Paulo. Não terminou ainda. Zetio, com essa vitória parcial, quantos por cento do título o São Paulo já conquistou, na sua opinião? Ainda não está conquistado, né? Vamos aí, no segundo tempo, tudo pode acontecer. O futebol é imprevisível, né? A gente viu no aspirante aí o que aconteceu, o Guarani. Então, temos que ter atenção o tempo todo. E vamos entrar na segunda etapa com essa mesma disposição e tentar ampliar mais o marcador para dar mais tranquilidade a nós lá atrás. Aí está Luiz Alfredo, a opinião do goleiro Zetio. E ele lembrou o que aconteceu na preliminar quando o América perdia, empatou, ganhou o jogo, forçou a prorrogação e ganhou os pênaltis. Agora, vamos com Léo Batista, Raul Plasma. E o que de melhor aconteceu no primeiro tempo de até aqui, São Paulo, 1, Palmeiras 0. Logo depois, o intervalo. Clube Você, toda hora, tudo a ver. Os momentos agora voltam para o Morumbi. Nesta bela imagem, mais de 100 mil torcedores tomando conta do estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi. Nesta imagem aérea, você vê o cenário de um jogão de bola. Para o segundo tempo, o Palmeiras já voltou. Exatamente, Luiz Alfredo voltou com uma modificação contra Maurílio, no lugar do jogador Daniel, de meio de campo. Dida, como é que o Palmeiras vai tentar virar esse jogo? Ah, temos que ter mais vontade, mais disposição. Acho que é só dessa maneira que a gente vai conseguir. Vamos tentar procurar no segundo tempo. Temos 45 minutos aí para atar e virar o jogo. Perfeito aí, a opinião do lateral esquerdo, Dida. O Palmeiras modificado com o ponta Maurílio no lugar de Danielzinho. Palmeiras, vira esse jogo? Tem que virar. A única solução para a gente é conseguir os dois gols aí para levar o jogo para a prorrogação. O que o técnico Tassili Gonçalves pediu para a equipe? Começou bem, marcando a saída de bola de São Paulo, depois caiu um pouco. Principalmente, a gente oferece muitas jogadas para o São Paulo. A gente que está errando o espaço e faz com isso que o São Paulo, o jogo deles, a velocidade, o contra-ataque, aproveitem bem essa jogada. O Maurílio vai entrar pela direita agora, forçar essa jogada de fundo, que a gente está jogando muito pelo meio. Procurar essas jogadas com o Maurílio, com o Mazinho, pelo lado direito, para tentar chegar ao gol. Perfeito, vamos até o São Paulo com o César Augusto. Só falta mais 45 minutos, hein? É, mais 45 minutos nós possamos fechar aí o ano com chave de ouro. Podemos chegar a bicampeão Paulista. Eu acho que o São Paulo vai ter essa vontade que entrou no primeiro tempo e nós possamos sair daqui campeão. Agora, vai segurar mais o jogo ou vai tentar mais? Nós vamos segurar e tentar sair na boa na hora que for preciso. O que fez no primeiro tempo já? É lógico, nós estamos jogando com o resultado, nós estamos tentando o gol de toda maneira. Está certo, está aí, está firme. São Paulo não mexeu. Mexeu com a torcida. Que fez a festa no placar 1, São Paulo, Miller, 24 do primeiro tempo, 0, Palmeiras. Aí o Morumbi. Você vai chegando. Que imagem da final do Paulistão Morumbi, lotado, lotado, mais de 100 mil espectadores. E saiu Daniel com a 8, entrou Maurílio, ponto ofensivo com a 16, a saída do Palmeiras. E vai ir com ela, começa o segundo tempo da decisão do campeonato paulista de 92. 1 a 0 no placar para o São Paulo, que briga com Cafu, fica com ela. Se manda, tem 3 na marcação, pede ajuda de Cerezo. Agora Raí. Se aproxima pintado. Abertura para Toninho Cerezo. Escapou Vitor. Edinho Baiano usou. O corpo numa jogada legal. O Cafu sob cavar, Nauro. Não houve nada, foi um choque casual do Edinho com o Cafu. O Cafu se jogou e o juiz apitou. Erradamente. O Palmeiras mexeu, botou o Maurílio no lugar do Daniel. Porque o Palmeiras já descobriu que precisa de jogada de linha de fundo. Se tem a presença do Evair na área que sobe muito bem. E no primeiro tempo só teve uma oportunidade com o Mazinho. Onde fez a sua melhor jogada, que o Zé tem que fazer a maior defesa da partida. Agora, para o segundo tempo, essa tentativa com o Maurílio. Preocupação do César com a barreira. Ele que manda para a área. Passou de César, chega nela. Ronaldo Luiz, tiro de meta. Palmeiras. Pô de você. Toda hora, tudo a ver. Kaiser, uma grande cerveja. Buca. Aí fica brigando. Daniel. O Dida no toque para César Sampaio. Daniel deu lugar para Maurílio, mas o Palmeiras já prepara uma outra alteração. Pelo menos fica ali no movimento o Carlinhos. Primeiro é no Maurílio. Tentou o cruzamento, ganhou o escanteio. Maurílio, que entrou no lugar do Daniel, na sua primeira participação no jogo. Deixando a torcida do São Paulo sentada, na expectativa. Marcação e atenção. Cobrança de Zinho. 31 graus, número 1. Olha o desvio. Ronaldão confirma. Uma cobrança perigosa. 5 milhões. Você revê. 218 mil. 5 bilhões. 218 mil. 880 renda. 110 mil. 887 pagantes. Outra vezinho. Fechado. Olha o desvio. Salvou. Pintado em cima da linha. Evair Tavali. Grande cobrança do Zinho. Esse 5 bilhões, 218 milhões, recorde de renda aqui no Morumbi. O recorde até agora é da primeira partida da final, com 4 bilhões, 125 milhões. Olha a confirmação pra você. 5 bilhões, 218 milhões. Arrecadação. 111 mil 412 espectadores presentes. Asguadilson. A briga do Capu. Melhor, Jean Carlo. Que raça tá mostrando o garoto, hein? Tá se mexendo pelo campo todo. Aciona. Mazinho. Paulinho tem que voltar. Toninho. César Sampaio. 1 a 0 São Paulo. Primeiros instantes do segundo tempo. O São Paulo ganhou a primeira partida 4 a 2. Portanto, o empate já serve. O Palmeiras precisa vencer. Forçar a prorrogação. E se persistiu o empate. Na prorrogação, decisão por pênaltis. Maurílio no cruzamento. Ronaldo na cabeça. Maurílio entrou. E é o terceiro ataque pelo lado dele. Atenção, Agusete. Outro escanteio. De novo o Parazinho pelo lado direito. Ele que bate com o pé esquerdo. Cobrou dois seguidos. Agora vai pro terceiro. Sempre levando perigo. Sétimo escanteio cedido pelo São Paulo. Lá em cima no desvio. Na sombra. Defendeu. Agusete no reflexo. Quase o Palmeiras. Olha a pressão. Zinho na área. Tila em cima. O Palmeiras esteve a um metro. A um metro do gol de empate. Olha por outro ângulo. Na repetição. A cobrança. Descanteio perigosa. No desvio. Olha o reflexo. Em cima da linha. Salvou. Em cima da linha, Ronaldo. É. O Ronaldo Luiz salvou o São Paulo aí desse gol. Ronaldo Luiz também salvou o São Paulo. Na decisão do Mundial contra o Barcelona. Tirando uma bola. Da mesma maneira. Nos 45 minutos do primeiro tempo. Evitando o gol do Barcelona. Agora a bola em jogo. Ronaldo Luiz em cima da linha. Repete a imagem de Tóquio. E o Palmeiras com muita garra nesse começo do segundo tempo. Maurinho chega legal. Bota a velocidade. Olha o perigo. Boa jogada. Cruzamento. Zé. De novo. Quase cuca. Zé. Salva. Zé. Que já foi do Palmeiras. Olha que bela. Jogada do Maurinho. Cuca. E Zé. No reflexo. Linda jogada do Palmeiras. Que tá demais nesse começo do segundo tempo. Outra vezinho. Tirou o Ronaldo. Na briga de Palinha. Jean-Carlo leva melhor. Fazinho. Rosqueou. Tentou na direita. Errou. É lateral pro São Paulo. Torcedor do Palmeiras vai tendo reações diferentes. Enquanto nós já temos mais de seis minutos do segundo tempo. Um a zero São Paulo. Palmeiras que tá pressionando nesse começo do segundo tempo. Clube é você. Toda hora. Tudo a ver. Raider. Maravilha. É dar férias para os pés. César Sampaio. Adinho Baiano. Zé. O César chegou. Tocou pro Adinho Baiano. 31 graus. Em São Paulo. No Morumbi, mas o calor é da galera. A Dilson lá em cima. Torcida do Palmeiras acordou. Vitor. Acordou tanto quanto o time. É, o time do Palmeiras tá em cima. Tá mais agressivo agora. Mas só que tem o Zé lá, né? Por enquanto com duas defesas espetaculares. E agora o São Paulo tem Cafu. Tenta sair na velocidade. Toninho no toque. E Ciciu de novo. Deu certo. Cuca vai é dividido. Vitor pelo São Paulo. A linha tranquiliza pra Ronaldo Luiz. De Mineiro pra Mineiro. Cerezo chegou rasgando. Tá valendo o contra-ataque. A linha passou milha. Cerezo pediu. Tá com ele. Tentou pra Raí. Tirou de ida. E no peito teve tranquilidade Toninho. Jean-Carlo se manda o Palmeiras. Que jogão de bola é a decisão do Paulistão. Dividida de pintado. Cuca. Palinha voltou pra ajudar. Bota a ordem pintado. Dá uma clareada na direita pro Vitor. Primeira aparição do Vitor nesse segundo tempo. Olha como ele se projeta. Conseguiu cruzar no peito, no peito. Dida sai jogando. Vinho. Acerrado do Jean-Carlo. Cerezo preferiu o Raí. Vitor. Dida fica nele. Boa bola. Pra Cafu. Pra Palinha. Olha o Miller. Tá sozinho. Agora encara o Mazinho. Vai no mano a mano. Cortou pro lado. Ameaçou. Bateu. Atrave. Pra fora. Que grande momento do São Paulo. Respondendo a pressão do Palmeiras na repetição pra você. O corte, a batida. Bora na trave. No pé da trave. Pro outro ângulo. Descascou a trave nessa. Miller. Câmara colocada lá em cima. Olha como ele cortou. Procurou o canto. A bola na trave pra fora. Tá em jogo. Tá valendozinho. Vida tá livre. É pra ele. Cruzamento na área. Tirou Toninho Cerezo. A sobra de bola. Já Carol tá valendo. Caiu no chão. Pediu a falta. Vantagem do São Paulo. Que sai jogando na velocidade. Olha como o Palmeiras marca. Na pressão. Ronaldo Luiz mostra a personalidade. Cafu. Luiz com aquele bola. O São Paulo vai envolvendo. Parece que o São Paulo se tocou com a pressão do Palmeiras. Tem que ser com o pé. É, mas o São Paulo tem muita técnica. Muita habilidade individual. Então para. Consegue até agora parar o time do Palmeiras. Tem muita vontade. Muita disposição. Mas o futebol de São Paulo é bem melhor. Olha o Cerezo. Passou o Vitor por ele. Balinha. Também se mexendo pelo campo todo. Vitor. Saiu do Dida. Dividiu com o César Sampaio. Que gigante no Palmeiras. César Sampaio dividiu. Contra-ataque é de Zinho. Chegou pra salvar. Miller volta pra ajudar. Aí Ronaldo. Cerezo. No toque o São Paulo envolve. Cerezo. A galera vai ao delírio. Balinha, gente. O show de bola. O show de futebol. Na garra, Maurílio. Vem buscar. O Palmeiras provocou no campo, no futebol. O São Paulo responde no campo, no futebol. Que final. Giancarlo. Mazinho. Delírio aqui no Morumbi. Mazinho. O povão tá na loucura. Olha o cruzamento. Cuca. Sai jogando na categoria. Cerezo. Despachando, botando pra fora. Glória e você. Toda hora. Tudo a ver. Itaú. Todo dia. Um banco melhor para você. Olha o Palmeiras no ataque. Tirou o Ronaldão de primeira. Que resposta do Cuca. A Dilson do outro lado. Vem cima, vai. Ajeitou. Cuca. Palmeiras na esquerda. Dida chega pra ajudar. No cruzamento, bate em Vitor. E a bola é do São Paulo. Cobrança de Vitor. Enquanto você revê a tentativa do Dida. O domínio do Vitor. Depois a falta do Dida. Doze minutos passados. Segundo tempo. Mais zero, São Paulo. O gol foi ao 24 do primeiro. Cruzeiro. Em Belo Horizonte continua um Cruzeiro. Zero América. O Cruzeiro que joga pelo empate pra ser campeão mineiro. Cruzeiro tá num ano dourado também. Já foi o campeão da Supercopa. Agora o Palmeiras na cobrança. Doze minutos passados deste segundo tempo. Um a zero. Olha o cruzamento. A tentativa do Maurílio. Outro escanteio. Quinto escanteio daquele lado. Agora quem fica um pouco mais na expectativa é a torcida do São Paulo. O perigo do Palmeiras tem nascido nesse segundo tempo. Nas cobranças, vizinho. Sete tem razão de tá preocupado. Outra vez fechado. Sete segura larga. Quando foi confirmado o jeito que deu, o Cafu mandou pra frente. Melhor momento do Palmeiras. Tá nascendo dos escanteios de vizinho. E agora José Aparecido. O pintado reclamou e tomou um tiro direto por atitude inconveniente. Veja o juiz com o braço esquerdo levantado. Isso já significa tiro livre indireto a favor do Palmeiras. Só vale gol no segundo toque. Mas ele não deu cartão. Não deu cartão. Mas continua ali com o braço esquerdo erguido. Portanto, falta em dois toques. Cruzeiro faz 2 a 0. Roberto Gaúcho. 2 a 0. Cruzeiro muito perto do título mineiro de 92. Aí Sete. O Palmeiras procura um gol de empate. Com muita garra, com muita determinação. A pressão é dele. Olha o barreirão. Que pediu o Zete. Ebaí está ali. Preocupação é com o pintado que vai para a segunda bola. Ebaí bateu na barreira. Na reposição. Mandou para frente o Ronaldo Luiz. Está valendo. Está valendo. Agora o contra-ataque Miller. Palinha corre. Pé de Cafu do outro lado. Olha o cruzamento. É para ele no desvio. É Tinho Barano. Bota para escanteio. Está demais. Que jogão, Raul. Que jogão. Não tem tempo para o coração respirar. Olha só. No contra-ataque o São Paulo quase chega. É lá e cá. É um jogo com bastante movimentação. O Palmeiras procurando a base da força, da raça, da vontade. O seu gol de empate para tentar o da vitória. Mas tem na sua frente um time muito técnico. Que sabe muito bem puxar o contra-ataque. Principalmente do Miller. Aí está ali na pequena área, perto do César. Cobrança Ronaldo Luiz. Saiu César. Pegou, soltou. Olha aí na volta. Passou. Gol, gol, gol. Do São Paulo, bandeira vermelha correu para o meio. No instante em que ele viu a bola passar. Olha o César soltou o toque do Raim. Cobrindo a zaga. E já adentro conseguiu o jogador do Palmeiras tirar. Vamos ver por esse ângulo. Presta atenção que o César solta. Arnaldo. Veja a bola entrando no gol. Ela ultrapassou toda a linha. O bandeirinha vermelho. Rubens José Força. Correu para o centro do campo. Confirmando que a bola tinha entrado. Veja essa câmera agora. Que demonstra que a bola entrou claramente. Veja a retenção novamente. Correta a marcação do bandeira. Confirmando o gol. Veja o gol. A bola entrando completamente. Veja a bola dentro do gol. Bem marcado. O bandeirinha correndo no meio do campo. E o Zé Pérez Sido confirma o gol. Muito bem confirmado o gol. Outro ângulo. Olha. Para você tirar qualquer dúvida. No toque. O Dida tenta. A bola passa na trave. Já está dentro nesse momento. E a confirmação do gol do São Paulo. 2 a 0. São Paulo. Agora. 16 e 30. A festa do São Paulo. Cerezo fez. 2 a 0. São Paulo. Olha o Raí. Na marcação. Evair. Cercadíssimo. Quase 17. No placar. 2 a 0. São Paulo. Dozeiro fez. Lá o São Paulo aqui. Cerezo. 2 a 0. São Paulo. 7. Sai bem do gol. Globo e você. Toda hora. Tudo a ver. Eparema. Flaconetes. Haja fígado. Haja e parema. Olha o São Paulo no ataque. Capu. Cerezo. O autor do segundo gol do São Paulo. E vai à frente com Ronaldo Luiz. Agora no toque de bola. São Paulo prende no campo do Palmeiras. Pintado virando. Pela matada do Adilson. Capu. Que bolão pro Vitor. Se projeta e esquece a bola. Recupera. Capu tá perto. Pediu pro Raí. O desvio do Dida. O desvio do Dida. A mão. Toque do Dida. Um detalhe. No segundo gol de São Paulo. O César soltou a bola. Não houve falta nenhum. Ele foi uma falha dele. Não houve falta no gol. Ele soltou a bola. E tava sozinho. Aí. Miller tenta a virada. São Paulo de novo. Roraldão. São Paulo todo no campo do Palmeiras. 2 a 0 São Paulo. A torcida do São Paulo vai gritando seu hino. 2 a 0 São Paulo. O toque. Aí. Vitor. Tentou voltar. Perdeu o lateral. A cobrança. Cuca. Vitor. César Sampaio roubando. Festa total da torcida do São Paulo. 2 a 0 São Paulo. Miller aos 24 do primeiro tempo. Cerezo. Aos 16 do segundo. Giancarlo tenta. Houve a falta. Falta de Roraldão. Em cima do Evair. A festa. Já com lenços brancos. Mas olha o Palmeiras indo à luta. A bola vai fora. Clube você. Toda hora. Tudo a ver. Relógios Condor. Relógios Condor. O tempo voa. Use Condor. Já te mandando pra frente. Agora segura essa torcida. Fecha o Ronaldo Luiz. Recuperação no Palmeiras. Maurílio. Fez do São Paulo. Raí no toque. Lá em cima. É Dinho Baiano. Combinando com o Cuca. Alta por trás. Volta do Miller em cima do Cuca. Cobrança rápida do Dinho. A direita tentativa de Maurílio. Cruzamento perigoso. Sete. Vinte minutos passados. Segundo. Tempo. Dois a zero. São Paulo. Miller e Cerezo. Capu. Com pressa de falta pra ele. Torcedor do Palmeiras. Parece que vai enrolando a bandeira. Vai botando a bandeira no ombro. Deixando. Levando. Mais um sonho de campeão. Palmeiras. Que teve uma excepcional campanha. Neste campeonato paulista. Passa por uma fase. De profissionalização do time. E agora. No jogo decisivo. Sente. O momento do São Paulo. E o placar de dois a zero. E a torcida do São Paulo. Começa a comemorar um título. Que se for confirmado. Será o décimo sétimo título paulista. Da história do clube. Raul. 21 minutos. 2 a 0 São Paulo. Vai dando a lógica. É claro. Que o São Paulo é um time máximo. Já passa pra história. Campeão do mundo. Tá com tudo em cima. Pra ser o campeão paulista. Joga. Contra um Palmeiras. Que é um excelente time também. Mas é muito difícil ganhar o São Paulo. Olha o Cafu. Edinho Baiano na bola. Protegeu. Lateral é do Palmeiras. Ou ele vai dar a falta. Aí José Aparecido do Oliveira. Pedindo calma pro Edinho Baiano. E pro Cafu. Esse é um momento muito difícil da arbitragem. É um momento que ele tem que ter tranquilidade. Pra acalmar os jogadores. Porque tem problema nos dois lados. O Evair tá as turras lá na frente do Palmeiras. Aqui atrás do Cafu. Enfim. Ele tem que ter bastante calma. Os jogadores tem que colaborar. Zinho. O Palmeiras segue na luta. Maurílio. Ronaldo Luiz dele. Palinha fica na cobertura. Cerezo. Ronaldo Luiz. Contra ataque no São Paulo. O Miller tá impedido. Ele certo tenta jogar do individual. Olha o jogo. Tá valendo. César Sampaio. Se projeta mais o César Sampaio. Tenta o Dinho. Zinho pela esquerda. Cafu. Falta do Vitor. Juiz deu a cobrança do Zinho. Olha na repetição pra você. Olha o Vitor. Vem. Dá uma capinada em cima do Zinho. Falta feia do Vitor. O Vitor merecia cartão amarelo. Zete. Tá preocupado. Tá concentrado. Tá ligado. Cruzamento perigoso na sobra. São Paulo se manda. Palinha manda o Cafu correr. Olha só. Ronaldão tá livre, livre, livre. Do outro lado. Ele não aparece. Cafu agora viu. Pintou. Perdeu tempo no contra-ataque. Palinha. Se mexe o São Paulo. Arriscou. Palinha. Botou por cima. Tiro de meta pro Palmeiras. E agora o Palinha fica na discussão com o Cafu. Foi quem demorou mais. Você vê por outro ângulo, na perspectiva, a tentativa do Palinha, no meio da rua. Clube você, toda hora, tudo a ver. Kaiser. Uma grande cerveja. No meio de campo. Acabou escorregando o Giancarlo. 27 bolas levantadas pelo Palmeiras. 12 pelo São Paulo, que já bota no aquecimento. 3 jogadores, 4 com o goleiro. Bola rolando. Fica raio. Fica raio. Boca da legal. Cafu. Dinda. Falta do Dinda. Sente o Cafu, fica caído. Veja na repetição a falta violenta que o Cafu sofreu pelo Dinda. Importante nesse momento é a tranquilidade. O Evair tá procurando ser expulso. O Evair não consegue ficar o jogo todo sem provocar. E tá provocando a sua expulsão. 2 a 0, São Paulo. Segundo tempo. Quase 25. Olha a virada de bola. Na clareada pra Ronaldão. Esse é o Adilson. A troca de passes do São Paulo vai evoluindo. Ronaldo Luiz canta alguma coisa. Jogadores do Palmeiras acertam. Olha a vontade do time do Palmeiras pressionando a saída de bola. E o São Paulo no toque vai envolvendo. Se mexe o Cerezo. Que bolão tá valendo. Cafu. O Bandeira levanta. Dá impedimento. O Arnaldo ficou na dúvida. Olha só na repetição. Uma bola muito rápida em cima do Bandeirinha. Ele marcou o impedimento. Foi o impedimento. Edinho Baiano. A bala longa pra frente. Vai e protege. Sobrou pro pintado São Paulo de novo. Cafu. Vai no toque de bola. Pintado. Vitor. Tenta sutileza. Perdeu. Cesar Sampaio repõe o Palmeiras. Xancarro de prima. Cuca. Olha a falta. O Arnaldo não percebeu que a falta tinha sido anotada. E tem alteração no Palmeiras. É, vai sair o Cuca pra entrada do Carlinhos. É um começo de confusão do lado da torcida do São Paulo. Aí o Cuca discutindo com o Ronaldão. Cuca que vai dar lugar ao Carlinhos. Numa última tentativa do técnico Otacílio Gonçalves. Cobrança de Maurílio. Carreira do São Paulo ainda não tá posicionada. Perde tempo nessa cobrança. Agora sim entra Carlinhos. Camisa 15 no lugar de culpa. Recebeu três Toninho ali na área. Olha a mão. Um passo perto do Lombosete. Pra fora na cobrança de Maurílio. Tiro de meta, São Paulo. Olha na repetição. Câmara por trás. O efeito que deu o Maurílio. Agora por cima do Manozef. Tudo e você. Toda hora. Tudo a ver. Raider. Defere as para seus pés. Que maravilha. Aí no desminho, São Paulo no ataque. Passou palhinha. Vila preferiu dar uma clareada na direita. Bandeira levanta indicando posição irregular no Toninho. Olha, o Cerezo voltava. E o vento levou. Maior sucesso da história do cinema hoje em Domingo Maior. Maurílio. Segue na luta, Maurílio. Mazinho. Boninho. Pedinho baiano. Independência é o gol. Agora o Palmeiras chega pela esquerda. Giancarlo pelo meio. César Sampaio se projeta e a torcida do São Paulo faz a grande festa do Morumbi. Palmeiras no ataque. Primeira tentativa de Carlinhos. Jogador de habilidade, 32 anos. Não começou, era titular. Se machucou. Não conseguiu recuperação. Entrou agora. Giancarlo. Evahí. Primeiro o chapéu, depois a proteção. Se manda para a área. Tem três passores. Evahí. Chegando o Ronaldão no desvio. Outro escanteio. No melhor momento do Palmeiras, que é a cobrança de Zinho. Tanta verdade que a torcida do São Paulo, que estava na festa, se acalmou um pouco. Evahí está na área. Toninho, número três. Bora lá em cima. Confirmou o Miller. Pediu de volta. Agora o contra-ataque na velocidade com o Vitor. Se manda o Vitor. Arriscou César. O Vitor sozinho, sozinho. O Capu estava do outro lado, pedindo. Você vê o Vitor na tentativa. Agora por cima do gol do Palmeiras. No desvio de César. Por outro ângulo, você vê o Capu correndo ali, olha. Em cima. Vai o Vitor, o Capu no meio. O Vitor preferiu de longe. César voltou para o escanteio. A festa da torcida do São Paulo continua na cobrança do escanteio. Cobrança de Palinha fechada. Aí, tirou Toninho. Outro Palinha. O Palo tenta envolver. Está marcado. Tem pressão. Está difícil. No toque de bola. Chegou legal. Capu. Para a esquerda. O cruzamento. Passou de todo mundo. Ficou para a vida. Explodiu em cima do Vitor, impedindo o contra-ataque do Palmeiras. Tome você. Toda hora. Tudo a ver. Cheque estrela Itaú. Prestígio de bolso. Aí, César Sampaio. Mais de 30 minutos. Segundo tempo no Morumbi. Dois, São Paulo. Golde Miller aos 24 do primeiro. Cerezo aos 16 desse segundo tempo. Olha a bobeada. Se manda. Carlinhos. César Sampaio. Órgão deslocado na esquerda. Se cortar para a direita é a melhor dele. Bola. Saiu uma escada. A Zé que pegou. Quase 31 minutos. A 1, Blasman. Dois, São Paulo. Zero, Palmeiras. Continua administrando muito bem o jogo. São Paulo. Jogando na base do contra-ataque. Se fecha atrás. O Palmeiras vai para frente. Ele joga com o Miller. Joga com o Capu. É realmente o grande time. No time do Palmeiras. César Sampaio fazendo de tudo. E a galera vibrando aí. Joga com os lentes brancos. Daqui a pouco. Depois. Da decisão do campeonato paulista. Depois de São Paulo e Palmeiras. Estrapalhões para você. Palmeiras no ataque. Vinho. É uma ajeitada pro Diga. No cruzamento. Tirou Ronaldo. A sobra chega a Carlinhos. Boa. Metida pra Mazinho. Lá em cima. Ronaldo Luiz. E aí o lateral pro Palmeiras. 2 a 0 São Paulo. Agora nos minutos. Na contagem regressiva. O título fica mais perto. O Palmeiras precisa vencer. E portanto na situação que está. Fazer 3 gols. Muito perto do título São Paulo. O Palmeiras segue na luta. Maurílio foi puxado. É falta nele. Está bem no segundo tempo o Maurílio. Cobrança de falta pela direita. Quase todo mundo. Na área do São Paulo. 19 jogadores na área do São Paulo. Olha o cruzamento. A sobra de bola. Vitor tenta na proteção. Melhor o Palmeiras. Mas Vitor confirma. Bota pra fora. Avalia Dinho Baiano na luta. É dele a cobrança do lateral. Essa bola saiu. Diz o bandeira. Escanteio pro Palmeiras. Agora pela esquerda. A torcida do Palmeiras. Vivendo os momentos de decepção. Torcida responsável por uma arrecadação em todo o campeonato. De quase 20 bilhões nos jogos do Palmeiras. Olha o cruzamento fechado. O Zete de soco. A reposição. O Zete volta. Olha aí. Pode ser. Botou o Ronaldo. E o Zete fica reclamando. Sem razão, Arnaldo. Não houve nada. O Zete, vejo agora, na devolução. O Zete foi encoberto. Não houve nada. É ele que se jogou sobre o jogador do Palmeiras. Outro cruzamento fechado na cobrança de escanteio. A pressão total. Mazinho ajeitou. Bateu. Bateu pra fora. Tiro de meta pro São Paulo. Aí o lado da decepção de uma torcida que vem há 16 anos esperando por um título. Mas que sempre apoiou o seu Palmeiras. Do outro lado, o Zete representando a alegria dos 2 a 0 do São Paulo no placar. Mazinho. No pé. César. Cerezo. De cabeça. Ele achou capu. Vitor. Cerezo conseguiu consertar. Quase professor. Virou. Ronaldão. Se manda, Ronaldo Luiz. Palinha. Que presença tática do Palinha no jogo. Aí o São Paulo no toque de bola. Tentado. Projetou. Pediu a tabela com o Raí. É pra ele. Atenção. Pode ser. César. 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 De novo. Terceira saída do goleirão. César salvando o Palmeiras no jogo. Que vai pro ataque. Mas a Dilson não deixa. Bota pra fora. Olha na repetição. Com o pé. Ele percebeu a finta pela direita. Ele reflexo. Agora por outro ângulo. Passe o pintado. Faz o terceiro do São Paulo. Palmeiras no ataque. Estava. 35. Segundo tempo. 2 a 0. São Paulo. Que vai ao ataque. Cafu manda o Vitor correr. Vai pra linha de fundo. Cruzou. Fechado. César. De novo. Quase. Quase. Vitor. O César teve tempo de voltar. Olha só. No replay. Ele olhou. Cruzou. Fechado. César. Botou pra fora. Quase. O Vitor faz o terceiro agora. E o Vitor ficou caído ali fora do gramado. Está sendo atendido pelo médico do São Paulo. Valber com a camisa 13. Já está na beira ali para entrar no lugar do lateral do São Paulo. Que parece não ter condições de continuar na partida. Todo jeito de câimbra. Ele que deu uma corrida longa pela direita. Depois a explosão do chute. Valber vai se preparando. Enquanto José Aparecido de Oliveira, o juiz Zotena, a cobrança do escanteio pela direita. É Ronaldo Luiz, o lateral deslocado. Aí está na pequena área. Ronaldo Luiz se prepara. Valber já está em campo. Está aí com a 13. No lugar do Vitor. Tenta chegar a milha. Virou do lado para o outro. Outro escanteio. Agora pela esquerda, o São Paulo cada vez mais perto do título. Veja aí a imagem do Morumbi. O tempo vai mudando. As nuvens começam a ficar um pouco escuras. Mas o dia está claro para a torcida do São Paulo. Que tem 2 a 0 no placar. E está com 37 no segundo tempo. Tira o Edinho Baiano. Maurílio. Olha o Maurílio na jogada individual. Agora a jogada está valendo. A recuperação de Toninho Cerezo. Impressionante. Toninho Cerezo. 37 anos. Cartão amarelo. Falta do Dida. Alisa 4 o Dida. Um replay para você a falta dele. Veio por trás. Mandou ver. Aí o São Paulo com a Dilson. A torcida do São Paulo faz a festa no Morumbi. E o time tenta na bola segurar o Palmeiras. Que vai a luta. 2 a 0 o São Paulo. César Sampaio se manda mais. O couro é da torcida do São Paulo. O Palmeiras no ataque. Giancarlo. Zinho no cruzamento. Ronaldão lá em cima. Mas a pressão é do Palmeiras. Pediu até desculpa. Edinho Baiano. Clube você. Toda hora. Tudo a ver. Eparema. Flaconetes. Haja fígado. Haja Eparema. Quase 39 do segundo tempo no Morumbi. O título no São Paulo está cada vez mais perto. O bicampeonato paulista. Confirmando Luiz Alfredo. Lateral Vitor. Teve que sair de campo devido a fortes câimbros. Já foi substituído pelo Valda. E está pedindo a bola. Olha como se projeta o Valda. É para ele. Primeira dele. Caprichou. Botou no chão. Um cruzamento na cara do gol. Carre a chance do São Paulo. A velocidade do São Paulo deu a impressão, Arnaldo, que o jogador estava impedindo. Mas estava em impedimento. Veja nesse ângulo aí que não é muito favorável. Estava na frente. E o aparecido marcou em impedimento. E para garantir esse resultado, o técnico Tele Santana vai colocar em campo o jogador Dinho. No lugar de Toninho Cerezo. Olha na repetição. Vamos ver se estava impedido mesmo. No cruzamento. Na hora do cruzamento, a dúvida. Agora a bola em jogo com o Dida. Valda pede para ele, para o juiz esperar, para que possa ser substituído Toninho Cerezo. Que em Tóquio já era um garoto de alegria. Do tamanho dessa alegria da torcida do São Paulo. Que dá o sorriso maior que o rosto. Que faz a festa no Morumbi. Porque vê o seu time num ano histórico. Em que ganhou tudo. Até o título mundial. Cerezo sai substituído por Dinho. O Dinho do São Paulo tem a camisa 14. Aí Cerezo. Foi maestro do time no campo. É a bola da galera. No meio da rua tentou o tiro de neve. O campeão logo em seguida depois do campeão mundial. Essa felicidade. Aproveitando. Como sempre vocês, né. Agradeço de coração São Paulo. Que me deu essa alegria maravilhosa. Esse final de ano. Um jogador como eu com 37 anos. Além de provar. Tentar correr um pouco. Mas sou muito feliz. Agradeço Miller, Raí. Cafu. Pintado que me deu uma ajuda muito grande. Esse time do São Paulo maravilhoso. A minha alegria é a alegria dos torcedores. Esse é o Toninho Cerezo. Aos 37 anos. Mais um título na carreira. E o São Paulo se manda com o Dinho. São Paulo no campo. Vai mostrando que o Cerezo tentou explicar com as palavras. Um jogo solidário. Todo mundo junto. Raí tenta sair da falta. O juiz não deu a vantagem. Porque ele não levou a vantagem. Ele põe você toda hora. Tudo a ver. Relógios Condor. O tempo voa. Luzi Condor. Agora o José Aparecido. Quer que o seu Toninho Cerezo saia de campo. Preciosismo, hein? É mais que impossível. Mas aí o Toninho Cerezo educadamente sai do campo. E a pista é evacuada. E com isso o Aparecido segura um pouco o jogo. Porque ele também não é de ferro. Só que se tem um detalhe. Depois que a regra foi mudada. E que o goleiro não pode segurar a bola com a mão em bola atrasada. O árbitro percorre uma distância de 12 quilômetros e 90 minutos. É um esforço muito grande que o Aparecido fez. E por isso ele está segurando um pouco agora o jogo no final. Galera está dando show. O São Paulo tem a cobrança da falta. Preocupação da barreira do Palmeiras. A torcida do São Paulo chega ao auge da alegria. Tudo que uma torcida de time de futebol quer, ela teve nesse ano de 92. O título paulista brasileiro, sul-americano e mundial. O título paulista sendo conquistado hoje. Essa vitória até aqui 2x0. Capu se manda. Vai tentar. Preferiu olhar, segurar, prender. O cruzamento do Dinho. Em Toninho no meio da área. Uma torcida que vai literalmente ao delírio. Ao máximo da alegria. Por um super time de futebol que entra pra história. Conquistando todos os títulos do time do São Paulo. E aí Raí. Que pode estar vivendo os últimos dribles. As últimas emoções. Talvez vivendo os últimos minutos de arte nesse time. Aí que pode ser vendido pro futebol europeu. Aí Valder. Um que deve subir e ser titular no time. É craque de bola. Vai levando. Bateu na frente agora. O time está tão bem. E em êxtase. Olha o tempo. 43 minutos passados. E o Valder foi aplaudido nesse chute. É tudo é festa. São Paulo aí. Praticamente com título nas mãos. Um grande presente de Natal pra essa torcida que faz hoje a festa aqui no Morambi. É um time que realmente mereceu. Atravessou. Foi até Tóquio. Ganhou. A única dúvida era o estado físico. Porque no futebol tinha que dar a lógica. Olha o Palmeiras tentando. Ronaldo na bola. A pressão de Jean Carlos. O Palmeiras ainda luta. Tá vivo. Ronaldão lá em cima tirando na área. Vamos chegando a 44 do segundo tempo. No placar do Morambi. 2, São Paulo. 0, Palmeiras. Que luta e luta muito. Aí 44. A recuperação. Houve a falta. Do pintado em cima do Carminho. Aí você vai acompanhando os últimos segundos. E o Palmeiras está no ataque. 2 a 0, São Paulo. Explodem os fogos. A festa é total no Morambi. E a bola está em jogo. Mas a torcida explode junto. Lateral para o São Paulo. Quase 45. Essa é a explosão total. O tempo que falta. O Palmeiras ainda tocando a bola. Chegamos a 45 no tempo regulamentar. Palmeiras no ataque com César Sampaio. Olha a sobra de bolas. E o chegando pode ser. Bateu na trave. Não entra. E o gol. Zinho. No último momento. Na primeira ele tentou. A bola bateu na trave. De um lado a festa da torcida do outro. A bola na trave. E depoiszinho com categoria. Botando dentro do gol. Do Zete diminuindo. 2 a 1 para o São Paulo. Por outro ângulo para você. A bola sobrou para o Zinho. Ateu na trave. Voltou para ele. Tinha que ser dele esse gol. 2 a 1 São Paulo. Quase 46. Aí. Emília na frente. Cafu pediu. Passou aí. Ronaldo no cruzamento. Fechado. Passou por todo mundo. Pauleiro não chega. Tiro de meta para o Palmeiras. As atenções para José Aparecido Guilhermeiro. Olha o tempo. 46 e 17. Mais festa ainda. Palmeiras no ataque. O Palmeiras precisa de 3 a 2 para conseguir luta até o último segundo. O barulho da alegria São Paulina. Levanta a bola o juiz. Final. São Paulo é campeão paulista de 92. E campeão paulista de 92. Décimo, sétimo título da história no São Paulo. O hino do São Paulo. Campeão paulista vim campeão. São Paulo de todos os títulos de 92. A festa no ponto. Festa da torcida na arquibancada. Mais de 100 mil espectadores. Chega a chuva no Morumbi. A chuva que anuncia o título. Roberto Boré, César Albuquerque. Vamos ver aqui o Capitão Raim do São Paulo. O Raim que grande conquista. Um bicampeonato. Em dois títulos de uma semana. Temporada toda dentro. É um presente que a gente pode ter no ano de Natal. Mas valeu pelo ano. E a espera desse sorte muito feliz. Aí o Capitão Raim que já está aqui no Códion. Onde o São Paulo vai receber a taça de campeão paulista de 1992. O São Paulo que é bicampeão paulista. Foi campeão também no ano passado. Chegando aqui os dirigentes do São Paulo. O Capitão Raim aguarda os seus companheiros de equipe para comemorar esta grande conquista. Segunda conquista em apenas uma semana. Aí o time do São Paulo saiu rapidinho para o vestiário. O último a sair foi o Pelé Santana. Saiu lá quase que carregado. Bastante irritado por tanta festa. Aí o técnico Pelé Santana saindo. A cena para a torcida. Ele é outro que pode sair do São Paulo. Pelé. O grande ano de Pelé Santana. Como técnico que levantou o futebol brasileiro. O futebol do São Paulo. Campeão de todos os títulos de 92. Nésar Augusto Roberto Toné. Olha o gol do Milha no primeiro gol do jogo. Ele procurou. Achou o ponto. O primeiro gol do São Paulo. Lindo gol de categoria. Dispudindo. Levantando pela primeira vez a torcida do São Paulo no Morumbi. Aí a imagem da união. E da festa da torcida. A repetição do primeiro gol do São Paulo de Milha. Procurou a direita. Botou no ponto. E fez 1 a 0. A roubada esperta do Palinha. A progressão do Milha. E o capricho. A lã da técnica na hora do gol. O único lugar que ele podia tirar do goleiro. Tirou a 3 a 0. Aí a explosão da festa. Aos 24. Do primeiro tempo. E aí a festa de agora. A festa do título. Aí o capitão Raí. Ele está chamando aqui Luiz Alfredo. Jogador pintado. 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 Segundo título em apenas uma semana. Pintado. O time campeão. Que faz aí dentro de campo. Trabalha né. Todo mundo trabalhando com sinceridade. Amizade. O Brasil tem muito pra dar. Vamos ajudar a gente. O futebol brasileiro é o melhor do mundo. Isso aí é o emocionado pintado. Recebe o abraço do Filipe Reyes. De Raí. O futebol da equipe. De Toninho Serencio. São Paulo que vai. Vai dar uma volta olímpica aqui Luiz Alfredo. Mas é difícil pensar que o gol todo. Essa taça é referente ao primeiro turno. O Morumbi nem a chuva esfriou a torcida. É um delírio total. Olha a explosão dos fogos. Que continua. E no campo os jogadores esperando a hora de receber a taça de bicampeão paulista. Campeão de 92. Campeão em 91. Bicampeão. Aí a taça. Esta taça de campeão paulista. Esta aí. A taça de campeão paulista. Levantava por todos os jogadores. Numa imagem que reflete até o time do São Paulo. A estrutura do São Paulo. Um time. Um conjunto. Exatamente. É uma força. É uma organização. E o resultado foi isso aí. Em menos de uma semana. Dois títulos. Um. O maior de todos. O de top. E hoje a consagração geral. É espetacular essa campanha. Roberto Tomé. César Augusto. Agora os jogadores saindo aqui. Levando a taça. Tentando tornar a volta olímpica aqui. E o Zete. Zete. Mais um título. Mais um. Mais um. Lembra ainda tantas passas desse ano? Essa becha. Tem muita confusão. Os jogadores do São Paulo saindo. Carregando a taça do campeonato. E saindo para a volta olímpica. Estava dificultando a gente se recuperar. Principalmente depois daquele jogo em Guayaquil. Aí nós começamos a administrar isso. Para poder recuperar o pessoal um pouco mais rápido. E estava ficando difícil. Porque 48 horas depois daquele jogo. Quintalho e Palinha ainda estavam com 2kg abaixo. Então ela entrou com esse complemento. Para que os jogadores pudessem ter uma recuperação mais rápida. A ex-raira do Alfredo. Preparador físico. Boracir Santana do São Paulo. Pessoa importante. Um trabalho importante de uma equipe. Que deu condição física para o São Paulo. Que atuou 86 vezes neste ano de 92. Nas duas últimas partidas. Conquistando o título mundial no Japão. E hoje o título paulista de 92. O bicampeonato. O Morumbi é uma festa só. Olha aí. Os jogadores não conseguem dar a volta ao Límpico. É uma chuva forte. Impressionante. Um exato instante encantando a partida. Agora sim. Passa a torcida. A volta olímpica do São Paulo. O bicampeão paulista. Campeão mundial de 92. Campeão da Libertadores. Campeão sul-americano. E aqui, hoje, o título paulista. O encontro dos jogadores com a torcida. Com chuva e tudo. Os jogadores vibram como se fossem torcedores. Eles em cima do distintivo do São Paulo. Os jogadores acenam para a torcida. Esse o grande diálogo do futebol brasileiro. O time que jogou para a torcida. E com ela comemora. Essa imagem, síntese. Depois do intervalo, a gente volta. Uma festa do campeonato paulista. Segura aí. O placar foi esse. São Paulo 2, Palmeiras 1. São Paulo bicampeão. Segura aí que a gente volta. Vem com você. Toda hora. Tudo a ver.